Música 3x6-6, tá? Da sua vinha minha perder,ba de 2 Sapadeza, sacané Muita sucessae Dona minha cebazinha, perder sua vingider Sapadeza, sacané Muita sucessae Vou socar, socar, socar Só風, sopa, so gasto Peraí se você precisar Mas pare, para, não parar O que é você, é o que é fazer, linda lá Eu tô tentando que você quer, você vai me contar Barn, Carotera,anderatária Quem foi que mandou você que é, agora? Barn, Carotera,anderatária Eu mando você, é de dar Vai, faz a fila, venha uma de cada vez Vai, faz a fila, venha uma de cada vez Faz a beijo, me dá, é por causa do 006 Faz a fila, vem, ó Vai, faz a fila, venha uma de cada vez Faz a fila, venha uma de cada vez Faz a fila, venha uma de cada vez De uma vez, de uma vez Uma vez, nossa sua minha, perdeu Quarta sucessão Fez a fila,тя uma de cada vez Faz a fila, venha uma de cada vez Faz a fila, se eu quero Faç a fila, se eu quero Eu sou cara, eu sou cara da maestra, para, e se você pensa em papai, eu não vou parar, porque você que resolve, vou tentar dar, eu to lá e se você quer, você vai aguentar, porque, o lento apalê, o deletaria, quem foi que mandou, você tropeu, é o lento apalê, o deletaria, eu mando você, é deletaria É na funk do momento, bota pra bombar